Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma mesa com material que seria descartado Eu ganhei esse material e quero fazer uma mesa decorativa e que seja bastante útil para nós aqui em casa Então eu gostaria de convidar você para me acompanhar nesse vídeo Para ver o passo a passo de como fazer essa mesa decorativa, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar os materiais que nós vamos usar, tá jóia? Essa peça aqui ó, é uma banquinha daquela que as pessoas usam em lojas de roupa para estar expondo as peças, né? Então a minha irmã reformou a loja dela e me deu essa banquinha aqui E foi aí que eu tive a ideia de fazer essa mesa decorativa A outra peça é esse vidro aqui ó, também eu ganhei Seria bom que fosse um vidro totalmente transparente, viu gente? Mas eu ganhei esse aqui, é fumê e eu vou estar usando assim mesmo Eu acredito que vai ficar bonito, tá jóia? Vou usar só um desse, só esse primeiro aqui que ele é mais largo Também vou estar usando esse isopor aqui Que foi a única coisa que eu comprei e me custou R$3,50 Aí eu passei um filme nessas peças aqui que eu vou estar mostrando ao longo do vídeo Para a gente poder estar montando aqui a nossa mesa, tá bom? No mais, eu vou estar utilizando plantas mesmo aqui da minha casa Então só as plantas que não seria descartada, né gente? O vidro e a banquinha sim, seria descartado, eu ganhei e vou aproveitar Então bora para o vídeo Vou colocar aqui o celular no lugar para poder vocês não perder nada, tá bom? Bora para o passo a passo Como fazer essa mesa com material que seria descartado Eu tentei posicionar o celular da melhor maneira para vocês estarem vendo aqui Então aqui no fundo ó, eu vou estar usando essa placa de isopor Ó, para forrar o fundo, porque aqui a gente vai colocar a terra Aí aqui faltou uma beiradinha, eu vou colocar essa tira aqui ó Desopor, para fechar aqui E as peças que eu falei para vocês que eu filmei, são essas aqui Olha só Ela ficou bem assim ó A parte de dentro não fica muito bonita, mas você não precisa se preocupar Porque ela vai ficar tapada, ninguém vai ver, né? Vai ficar fechadinho Então nós vamos colocar uma peça aqui ó Encaixar aqui no canto ó Para ficar bem da cor da mesa Isso aqui é o que vai segurar o que a gente vai colocar aqui dentro, tá bom? Então ó, vamos fechar aqui Aí tem a... Essa parte também aqui ó Para colocar nos cantos Nós vamos colocar a plaquinha de isopor nos cantos Aqui nessa mesa nós vamos ter que fazer rega Mas não é aquela rega abundante de escorrer água não, viu gente? É só mesmo... É... Borrifar água, só para manter a plantinha, né? Até porque são plantas que não precisam de muita água Então aqui já coloquei as duas O cantinho tem que colocar também para fazer o espaço onde a gente vai colocar a terra, né? Olha, então as pontinhas feias, não precisa se preocupar, ó Vai ficar aqui escondido Outro sim Essa mesa eu estou fazendo com... Com esse material aqui, gente Porque eu ganhei, é material que seria descartado Mas você pode fazer com pallet Peça de pallet Que você pode fabricar uma... Uma mesinha Uma parecida com essa banquinha aqui E fazer esse mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui Que vai ficar uma mesa bem bacana, tá bom? Olha só Eu estou escolhendo aqui a parte Que ficou mais bonitinha, o filme Para ficar para fora Que é o que vai ser visto, né? A parte de dentro não tem muitos problemas Só que ela vai ficar... Coberta Ela não vai aparecer Então olha só Aqui já... Coloquei as quatro peças Gente, eu vou fazer de tudo para o vídeo não ficar muito bom Mas é meio complicado Porque tem muita coisa para colocar Mas eu acho que vale a pena vocês acompanhar Porque vai ficar bem bacana, tá bom? Então aqui eu vou começar colocando terra Vou colocar terra aqui Para preencher esse espaço Eu vou virar um pouco com o baure Porque eu não tenho muita paciência Para poder fazer de tudo Ó Terra de quintal, viu gente? Aqui não tem substrato especial nisso aqui É terra de quintal mesmo, ó Vamos preencher todo Todo espaço, ó Da banquinha Até mais ou menos Quase atingir Com a altura dessa pecinha Aqui, ó Dos cantos aqui Que a gente fez, né? Pessoal Eu já estou terminando de colocar aqui a terra Nivelando aqui a terra Ó Tá bem rente aqui com a... Com o suporte que a gente colocou Mais ou menos uns 5 centímetros de terra Pouco mais, né? E olha para vocês ver É terra de quintal mesmo Tem até uma minhoquinha aqui pulando Tem algum cisquinho Alguma folhinha Mas não tem problema não, tá bom? Agora a gente vai começar Com a colocação das plantas Olha só, gente Isso aqui não tem muita rega não Mas eu vou tentar achar aqui O meio da mesa, mais ou menos, ó Vai no chutômetro mesmo Mas eu vou colocar aqui Uma fantôme Na verdade eu vou colocar 3, né? Essa fantôme aqui Foi decapitada, ó Então eu vou colocar ela aqui Para ela Pegar aqui É tranquilo Porque essa terra Tá úmida Mas não tá Muito seca Nem muito molhada Tá úmida Então a planta não vai Não correr de apodrecer Ó Nesse meio aqui Eu vou colocar 3 fantômes Ó Vou apertar um pouquinho aqui Para ela ficar Bem firme Gente, isso aqui Eu já fui confeiteira Para você que é confeiteira Vê isso aqui Ficou parecendo Confeitando um bolo, né? É muito bom Então para dar um contraste, gente Para as plantas não ficarem Tudo assim Mais ou menos na mesma cor Vou colocar essa outra Aqui eu sei que é fantôme Essa aqui eu não sei o nome Se você souber Deixa aí nos comentários Olha só Vou colocar aqui, ó Essa que eu realmente Não sei o nome Tem umas que eu esqueço, gente Tem umas que é porque Eu não sei mesmo, né? Aí eu vou colocar Uma da mesma Do outro lado Ela tá um pouquinho Menor E aqui eu vou intercalando, gente Eu não vou Adiantar o vídeo, não Porque eu quero que vocês Vejam passo a passo Tá bom? Porque eu acho que vai ficar Bem bacana Acho não Tenho certeza Vai ficar bem bacana Aqui tem essas aloias Vou colocar aqui, ó Aí, gente Vai do gosto de vocês Vocês podem colocar A planta que quiser Por exemplo Eu não gosto de flor De flor artificial Mas se você gosta Não tem problema nenhum Você compra a flor artificial E coloca Porque você não vai ter que regar Você não vai ter que se preocupar Se ela tá estiolando ou não Porque a planta Do jeito que eu tô plantando aqui, gente Como o vidro é fumê Há chance dela estiolar sim A gente sabe que é essa chance De estiolar Mas É só De vez em quando Trocar as plantas, né Aqui eu vou colocar Umas mudinhas de Cantesco balde Olha só Aliás, eu vou mudar ela Vou colocar aqui Mais próximo dessa Quevera grande Vou colocar três Flores aqui Que mudas, né Na verdade Vou tirar esse daqui A gente vai colocando E vai vendo De acordo que vai Harmonizando, né Gente Tem que ficar As plantas Ficarem harmonizadas Então como eu disse Você pode colocar Plantas artificial Se for do seu gosto Que é mais prático Pra quem trabalha Pelo menos não tem tempo De ficar regando as plantas, né Colocando a planta artificial Já favorece bastante Mas eu preferi Fazer com as plantas Que eu tenho em casa, né Aí eu vou plantar Esse semelho aqui, ó Isso aqui tudo é muda, ó Tá sem Tá com corte novinho Vou colocando aqui Vou colocar três Também aqui Assim A gente vai intercalando cores Gente Que é pra poder Pra não ficar Tudo de uma cor só No cano, né Não fica bonito Então vamos lá Vou colocar mais um montinho aqui Deixa eu pegar outra Uma outra plantinha Vou pausar aqui Pra pegar a plantinha Só um minutinho Pronto Vamos continuar Gente, de vez em quando Eu vou estar pausando o vídeo Porque às vezes Eu esqueço uma plantinha lá Ou outra Eu tenho que ir lá buscar, né Porque são bastante mudinhas Ó Outro semelho aqui Vamos assim Intercalando as plantinhas Vamos ver Vamos ver no que combina mais Ó Tem um também toitinho A gente muda ele Que a gente queira terminar Aqui com a mesa Bonita A gente não quer esperar Né Muito tempo Pra ela Enraizar Fica bonita Pra gente poder Colocar pra uso, né Então aqui elas já vão Crescendo aqui Daqui a pouco Nós temos uma A mesa Vou ter que tirar até muda De tanta planta Aqui eu vou tirar algumas folhas Vou até deixar jogadinha aqui Que é pra ela Pra ela brotar aqui também Enraizar, né Brotar aqui Aí já vai fazendo Mais mudinha Olha só Bacaninha Já tá começando a ficar bonito Não tá? Eu tô achando Ó Que coroa Que gavotou Que é feio nela Mas eu tô achando Que tá ficando bonito E vai ficar Ó A maioria das plantinhas Aqui, gente Eu não sei nome de cor Porque eu sou muito Lega mesmo, né Vou colocar as folhinhas Aqui, gente Só pra elas enraizar Quem precisam de colocar Todas são mudas Gente Não precisa se preocupar Porque elas não vão Poder ser Elas vão Enraizar O risco que corre É no caso De um vidro fumê Ela estiolar Aí no caso Você vai ter que estar Trocando de planta sempre Ou colocar num lugar Que pega muita iluminação, né Mas eu não tô preocupada Com isso não Porque eu sempre dou Um jeitinho, né De ajeitar De mudar de lugar E tudo que eu faço Eu uso, gente Eu tenho Cheio de banheiro Então porção de coisas Que eu fiz E eu uso tudo Tá lá no meu banheiro Tudo que eu faço De coisa assim Que eu uso De material reciclado Eu realmente Faço uso Eu não Não é que eu faço Só pra mostrar vídeo, não Tá bom? Agora sim Agora eu vou botar A aloezinha aqui Ó Ela é bem mais escura Ficou mais aqui No finalzinho E vou colocar A outra aloe Essa daí é bem Ah, vou pegar essa daqui Ó Bem redondadinha Bem bonitinha Olha só No começo Parece que não vai ficar Tão bonito Mas depois Quando termina Tem bastante coisa Pra gente colocar aqui Mas tem umas pedrinhas Vamos lá agora Com a forração Deixa eu pegar aqui O material Olha só Eu vou estar usando Essa fanda aqui, gente Sinceramente Eu não tô me lembrando Do nome Eu sei o nome Não é que eu não sei não, gente Eu sei o nome Mas não tô me lembrando Ó Vou colocar Vou colocar isso aqui Ó Vou tirar um pouquinho De terra desse lado Aqui Pra ela apoiar bem Deixa eu ver Aqui Eu faço Tem que tirar um pouquinho Pra terra Senão ela não vai apoiar Ela tem que apoiar Pra poder Enraizar, né, gente? Tem que estar bem Bem apoiadinha Ó Aqui já vai Depois eu tiro Do outro lado Não vou tirar de novo Olha só Deixa eu ver Dá uma niveladinha aqui Então agora A gente vem com a forração Gente, eu não me lembro Se é Barba de Moisés Eu acredito que não Dinheiro e pega Também eu sei que não é Até tem um lixinho Que meio Olha só Começa A mesa começa a ganhar vida Ó A gente começa colocando Aqui as plantinhas Agora tá bem apoiadinha aqui E aí vai tudo Vai começar a ganhar Verde Tudo que é verde, né, gente? É a coisa mais linda, né? Verde é vida Por isso que eu gosto Todo tempo de chuva Que tudo fica verde Olha só Colocando aqui a forração De início Essa forração Não vai ficar tão perfeita Porque eu arranquei De um lugar Pra colocar no outro, né? Mais do tempo Quando Quando tiver Peguinha Aí ela começa A A seguir A luz, né? A claridade E aí fica mais bonito Porque ela vai Ela vai levantando Vai tomando A sua forma, né? Então olha só Esse é maranhado assim mesmo, gente A gente vai ajeitando aqui, ó Uns pedacinhos de coisa aqui Ó Aí vamos plantando ela aqui Mas não Apoiando ela na terra Que ela mesmo vai se virar Ela mesmo vai se virar Pra enraizar Mas a gente tem que apoiar Ela bem apoiadinha Aqui assim, ó A forraçãozinha Aqui tem que ter um pouquinho de terra também Ó Trazer pra cá Depois eu tiro Pra gente poder estar apoiando isso aqui Não precisa ser muito alto a terra, gente Porque Ela vai enraizar aqui tranquilo E é suficiente essa terrinha aqui Tirando aqui, gente Uma brilhantina Que vem no meio Sempre vem umas Mães daninhas no meio, né? Mas já assim A gente vai tirando Olha só Vou tirar a terrinha mesmo aqui Senão não vai adiantar Ele pegou do outro lado Ó Só pra abaixar um pouquinho, viu, gente? Porque senão vai ficar mais alto Do que as plantas do meio E a ideia é que as plantas do meio Fiquem um pouco mais altas Tá bom? Prontinho Ó, uma brilhantina aqui, ó Pensa na daninha, né? Mas faz parte da natureza, né? Olha só É só apoiar ela assim E dar uma ajeitada nela na terra Ó Pra ela poder Enraizar bonitinha Ela já tem raiz, né? Na verdade Mas é pra ela Pegar aqui Deixa eu ver se vai precisar de mais Vou pegar Aqui do lado Tem um pouquinho Olha só Gente, desculpa Eu tô passando pra lá e pra cá Mas é porque eu quero pegar a plantinha E eu esqueci ela do outro lado Aí fui buscar Mas olha só Tá vendo? Tá ficando já com cara de Coisa bonita Aqui eu vou colocar Nessa parte aqui a gente não precisa colocar muita coisa não Porque isso aqui em raiz rapidinho Laça E tapa até a mesa toda, ó Esses cordões aqui a gente coloca aqui Pra Pra ele sair pegando Enraizando Olha só Ó Vamos colocar aqui um do ladinho do outro Falta pouco Falta pouco pra terminar Ai, Jesus Eu fico com medo de vídeo muito longo De vez em quando as pessoas reclamam de vídeo longo, gente Mas tem coisa que se a gente quiser mostrar Tem que ser assim Não tem como correr, não Porque se a gente correr A pessoa não vai entender nada do que a gente tá fazendo, entendeu? Às vezes a pessoa reclama do vídeo longo E depois fala Ah, falou, falou, não falou nada Por quê? Porque pulou o vídeo Não teve paciência de assistir E aí acabou não vendo O trabalho que foi feito Como foi feito, né? Não é porque o vídeo ficou longo Que a pessoa não falou nada É porque pulou o vídeo Então, gente Eu quero de pronta Agradecer a vocês Por estarem aqui no canal Tá bom? E Gratidão a todos Deus possa abençoar a todos Olha só Aqui eu vou tá Colocando a colher de prata Pra fazer um contrastezinho Vou colocar aqui umas pedrinhas Pedra Agila expandida Nossa, gente Como é que eu lembrei Porque eu sou muito lerda pra isso Isso aqui é agila expandida Aqui, ó Tem outro plantinho que eu quero colocar Uma iona Olha que coisa mais lindinha Vou colocar ele nesse canto aqui, ó Fazer um buraquinho aqui no meio da Das plantinhas Ó Vou quebrar a perninha dele aqui Porque ele tem raiz, tá vendo? Tá com raizinho Só pra ele ficar mais Mais bonitinho Mais assentadinho Tá muito comprido Ó Em volta desse aqui Eu vou colocar Umas pedrinhas Brancas Ó Pra dar uma destacada Porque verde Converte Tudo é verde mesmo, né? Ó Não sei se tá dando pra vocês Verem direitinho, gente Mas olha aí, ó Essa plantinha verde Ela tem que abaixar Mais um pouquinho Mas eu vou ajeitar aqui, tá bom? Só abaixar mais um pouquinho Pras plantas Que vão ficar mais altas Pras plantas maiores Aparecerem mais altas, né? Ficarem um pouquinho mais altas Mas não pode chegar A ponto de encostar no vidro Tá bom? Ó Nossa, aí o ônibus Que bonitinho A jade Olha aqui Tem uma Uma jade aqui Que eu vou colocar Nessa parte Por hora Acho que não vou ter pedrinha Pra colocar nela, não Mas outra hora eu consigo, né? Mas eu vou conseguir, eu coloco Ficou a gila mesmo expandida Olha, já disse Ah, não Até a pergunta São poucas Que eu não comprei nada Isso aqui eu peguei na Na beira da estrada E Onde eles colocam o saiba E quebrei com martelo Nem vai aparecer muito Essas pedrinhas aqui, não Viu, gente? Depois eu coloco mais É só pra vocês verem Como é que faz essa mesa E E ela fica bem bonitona, né? Aqui tem o outro Outra Ione Eu vou colocar do lado de cá Pra não ficar tudo igualzinho Quero bem Sorteado mesmo Eu vou dizer o meu pai Ó Coloco o Ione aqui A outra minutinha E aqui a gente tá literalmente Plantando, viu, gente? Não tão colocando Pra depois tirar Não Estão literalmente plantando A planta aqui nessa Nessa mesa Tá bom? Nessa terrinha aqui Ó Essa Ione Daqui uns tempos também Vai crescer bastante Vai ficar bem bonitão Esse espaço que eu deixei Essas plantas aqui Com terra É de propósito, viu? Pra poder depois Essa Essa forração que eu coloquei Que poder crescer E Encosta nas plantas Senão rapidinho Ela enche, tá bom? Vou Terminar de jeitar aqui E já mostro pra vocês Que é pra o vidro Não ficar Muito, 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 muito Longo Tá bom? Olha só, pessoal Eu terminei de colocar As plantinhas E agora Só falta colocar O vidro Então bora Colocar o vidro Pra ver como é que ficou Depois eu vou gravar De pertinho Pra vocês verem direitinho Tá bom? Com detalhe Olha só Ele é pesado, viu? Eu acho que é Oito ou dez milímetros Ó Pena que ele ia comer Se ele fosse Transparente Ficaria Melhor ainda Como ele é Fumei A visão aqui dentro Não fica Tão boa Quanto o vidro Transparente Tá bom? Mas se você for fazer aí Se quiser comprar um vidro Fique à vontade Eu tô aproveitando É o que eu ganhei, né? Então eu vou Pegar a câmera Pra filmar de perto Pra vocês verem Como é que ficou Tá joia? Olha só, gente Olha o resultado Final dessa mesa Ó Que bacana Que ficou Ali no meio Eu coloquei Umas argila Expandida Perto das suculentas Do meio Pra ficar Mais bonitinha Por fora Olha só A visão É essa aqui Ó Tá vendo? A parte que a gente Fechou pra colocar A terra E a parte de cima Pra ficar bem arejada Olha só A visão A visão da parte de fora É essa aqui Ó E por cima Olha que lindeza Olha só Que linda Que ficou a mesa Gente Todo material Aqui É Foi ganhado Só o isopor Como eu disse Me custou R$3,50 Então custou Praticamente Nada E olha Que linda Que ficou A nossa mesa Olha Agora imagina Quando essas plantas Começarem A crescer Que eu vou ter Que ir tirando Né? Mas tudo bem E aí ó Aqui a gente pode Usar pra tomar café Colocar as xícaras Bonitinhas aqui Pra tomar café Pra tudo Se quiser usar Como aparador Também pra Colocar porta Retrato Olha que beleza Que ficou a nossa mesa Gente Eu tô encantada Tem hora que eu faço Umas coisas Que depois Até eu Fico encantada Com o resultado final Olha só Pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Espero que seja útil Pra vocês Tá reaproveitando aí Material que Vai ser descartado Né? Espero que seja útil Que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchauzinho